Olá, seja bem-vindo ao meu canal, meu nome é Luciano e hoje eu gostaria de comentar a respeito de um ponto negativo da Sheness Oniuri que é essa espada aqui, que talvez o pessoal que esteja acompanhando aí não conheça mas é uma espada muito conhecida entre o pessoal que pratica Bujinkan Budotai Jutsu o pessoal que treina Ninjutsu e a gente conhece essa espada aqui porque ela é famosa por replicar uma espada do nosso mestre Sokimasaki Hatsumi Bom, a espada em questão do mestre Hatsumi é uma herança que ele recebeu do mestre dele do Toshitsugu Takamatsu, quando ele foi escolhido como sucessor e mestre das nove escolas que estão presentes hoje em dia dentro da Bujinkan e ele recebeu uma espada como herança também e essa espada é dita ter características um pouco diferentes que é uma espada especializada da escola de Togakuryu Bom, e Oniuri foi feita pela Sheness para imitar essa espada mas essa espada tem um problema crítico se caso você tenha a intenção de comprar se você é da Bujinkan e você tiver a intenção de comprar essa espada para praticar Togakuryu em primeiro lugar essa aqui foi a primeira espada que eu comprei é a minha espada mais cara inclusive ela é uma espada customizada o aço dela é um 9260 é um aço excelente as peças são muito bem feitas em latão, bronze e cobre o Samegawa dela é uma pele de arraia de verdade não é de plástico é uma espada muito bem feita os materiais nela são ótimos materiais para a espada o problema na realidade são as dimensões dessa espada ela é maior do que ela deveria ser só para exemplificar do que eu estou querendo falar para vocês quando você vai tentar utilizar a Oniuri para praticar técnicas de Togakuryu então só para deixar mais claro uma das técnicas de Togakuryu é um saque da espada a partir do ombro o nome da técnica Kage No Ito é um movimento em que você inicia com a espada na cintura aqui padrão, normal você passa a espada para as costas e aí tem um movimento de saque da espada por cima do ombro isso é uma técnica de Togakuryu que pode ser empregada por exemplo com uma Katana padrão então cabo normal, lâmina normal eu consigo realizar Kage No Ito com essa espada sem dificuldades dá para treinar Togakuryu com essa espada ficaria melhor se eu estivesse utilizando a bainha de uma Katana e a lâmina de uma Wakizashi só para exemplificar aqui lâmina de Wakizashi a bainha de Katana mas como eu respondi para um comentário nos vídeos do canal hoje ainda não é sempre que a lâmina de uma bainha dá encaixe dentro da bainha de uma outra espada então tem vezes que você vai tentar guardar uma lâmina dentro de uma bainha diferente não vai dar certo mas dá para fazer isso aqui então por exemplo estou com a lâmina de uma Wakizashi em uma bainha de Katana e eu posso fazer Kage No Ito com facilidade e fica até mais fácil porque é uma lâmina mais curta então se você quer emular a espada de Togakuryu o ideal é você pegar uma lâmina de Wakizashi com um cabo de Katana é um pouquinho mais longo mas não é tão longo assim quanto o cabo da Oniuri e agora a gente chega no problema da Oniuri bom, é uma espada que foi feita para ser utilizada em treinos de Togakuryu e se eu tentar realizar uma técnica de Togakury Kage No Ito com essa espada o que vai acontecer é o seguinte eu vou tentar passar essa espada para trás e o Atsuka o punho da espada vai bater no meu ombro não vai passar por baixo da minha axila e eu não vou conseguir fazer a técnica de Togakuryu com essa espada que deveria ter sido feita para treino de Togakuryu e eu tenho 1,80m de altura então para um japonês ou para alguém que seja mais baixo fica muito mais difícil eu não consigo fazer talvez uma pessoa com 2m e cacetada consiga utilizar essa espada num treino desse então esse é o problema dessa espada se você é da Bujinkan se você está pensando em adquirir essa espada para utilizá-la nos treinos tenha consciência de que é uma espada que tem uma boa qualidade de materiais ela corta muito bem é uma espada muito resistente mas ela é inviável para determinadas técnicas de Togakuryu então não compre essa espada pensando que você vai utilizar ela para treinar Togakuryu porque não vai dar certo bom espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma se você gostou desse vídeo por favor deixe o joinha compartilhe o vídeo com seus amigos e se você não é inscrito no canal por favor se inscreva muito obrigado por ter assistido esse vídeo e até mais